A saga mais prestigiada do século não acabou. Dois povos, velhos conhecidos, novamente em disputa. Noventa de mundo, tudo ou nada, que nesta arena não há noção, nem vilão. A sobrança continua e ano que nem tem mais para disputar. Conhecer o que é pressão e o que é inferno. Falar até papagaio fala. Olha só, ele está com a cabeça dele. É o libertador aí pra gente. Vai segurar hoje, estamos lá. Palmeiras vs. Flamengo. Supercopa do Brasil 2. Exibição única. 28 de janeiro, na tela da Globo.